Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês sobre a minha parceria com a Ibera. Pra quem não sabe, a Ibera Paris é uma empresa multinacional. Ela foi criada aqui no Brasil e depois foi vendida para uma empresa francesa. Antes era a Ibera e depois se tornou Ibera Paris. Os produtos da Ibera são de marcas profissionais de alta qualidade, depois eu faço um tour pra vocês. Mas vamos aí para a parte que vocês mais estão curiosas, né? Kate, como você é parceira da Ibera Paris? E onde você não vai precisar ter milhares de seguidores, milhões, é claro que vai ajudar. Mas não vai impedir, tá? De você entrar. Você precisa ser afiliada com a empresa B2C, tá? Você precisa dessa afiliação. Vocês já ouviram falar da Edu, Sotmart? É tipo isso, gente. Você precisa se afiliar a essa empresa. Mas não que você vai lá e consiga se afiliar. Você precisa de um convite de uma gestora, tá? Eu vou falar pra vocês de como eu consegui, pra você também conseguir. E o que eu vou falar aqui vai te ajudar muito. E agora eu vou contar pra vocês de como eu consegui a minha afiliação, a minha parceria. Que foi um grande sonho realizado. Até hoje eu sou muito grata a Deus, porque é uma grande oportunidade. Fica até o final que eu vou dar todas as dicas pra vocês conseguirem também. E, gente, eu fui pesquisando. Fui atrás de blogueira. Mandava mensagem pra uma e pra outra. Então eu comecei a pesquisar e descobri que a B2C era uma empresa de afiliação. Meu coração se alegrou muito, porque eu vi que era uma grande oportunidade pra gente que tá começando na internet, né? E aí eu comecei a pesquisar as gestoras, né? Que podia abrir essa porta pra mim. Porém, gente, quando você vai pesquisar uma gestora que já é grande, que tem muitos seguidores, é muito difícil de você entrar. Por quê? Tem muitas meninas já na fila de espera pra querer fazer parte da equipe delas. Então é muito difícil. Se fosse pra mim esperar, até hoje eu estarei esperando. Eu deixei pra lá. Eu fiquei super chateada, gente. Porque nenhuma delas dessas gestoras grandes, né? Blogueiras, assim, que já tem 50 mil seguidor, 80 mil seguidor. Ninguém me respondia. Então eu deixei pra lá. Comprei os produtos. Comecei a fazer, mexer no meu cabelo. Postei os videozinhos lá. Deixei o meu Instagram bem bonitinho. E depois de um tempo, eu recebi, gente, o convite pra poder ser parceira de uma gestora que tava começando, né? Então ela era afiliada. Conforme ela foi batendo as vendas dela, a meta, ela se tornou gestora e tava procurando uma equipe. E aí ela colocou eu na equipe dela. Que foi uma grande porta na minha vida, gente. Foi uma benção de Deus. Por quê? Eu vou contar pra vocês o tanto que eu fiquei feliz. Porque eu trabalhava no centro. Eu saí de casa às 6 horas. Eu voltava às 7 horas da noite. E vendia mais de 20 mil, gente. Pra ganhar de comissão, 100 reais. Às vezes nem dava. Não é reclamando de nada, tá? Só que a Ibra, gente, é uma empresa, assim, maravilhosa, sabe? Tem tudo certinho, gente, o pagamento. E às vezes duas vendas só que eu faço já dá esse valor. Que eu teria que vender mais de 20 mil, né? Pra ter isso de comissão. Na Ibra, não, gente. Dois produtos já dá isso. Porque a comissão da Ibra é muito alta. É um preço muito bom. E além de você ter a oportunidade, né? De crescer dentro da empresa. Então a dica que eu dou pra vocês, ajudem as afiliadas que estão começando. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. É uma empresa que eu sempre sonhei em trabalhar. Gente, que faz tudo certinho. Te dão treinamento. Querem te ver crescer. Tem todo um suporte, sabe? Os produtos são maravilhosos. Sou muito grata também à minha gestora por ela ter me chamado. Porque, sabe, gente? Eu fico pensando, se eu tivesse sido chamada por uma gestora grande, pensa o tanto que a pessoa não ia querer uma meta alta, sabe? Porque já estão acostumadas, né? Com o padrão de venda alto. Então a minha gestora, por ela estar começando, ela não ficou cobrando da gente, sabe? Então é muito melhor você entrar pra uma equipe de uma gestora que ainda vai começar. Como algumas meninas lá do meu Instagram que elas já me falaram que assim que eu virar gestora, elas querem entrar pra minha equipe. Então é por isso que eu estou fazendo esse sorteio, pra ajudar a bater a minha meta, pra realizar esse sonho também de ser gestora. E abrir portas pra vocês, meninas, que têm vontade de entrar e ainda não conseguiu. Então vou deixar aqui o link, tá bom, gente? Dos meus produtinhos. Que além de você comprar, vai concorrer a um sorteio. E vou deixar o link dos meus produtos aqui embaixo pra vocês. Você que já tem vontade de testar algum produtinho, ainda vai participar de um sorteio. E quem sabe não fazer parte da minha equipe, gente? Seria um sonho muito grande, assim, que já está nas mãos de Deus. Eu já sonho com isso. Eu creio que Deus vai preparar tudo pra gente. Então, meninas, vim aqui no banheiro fazer um tour pra vocês, né? Dos meus produtinhos de cabelo. A maioria aqui é da Ibera e a maioria eu comprei. A gente só ganha produto da empresa. Quando a gente bate uma meta, então os lançamentos, eles enviam pra gente, tá bom? Então, começando aqui em cima eu tenho a progressiva de um quilo. Aqui eu tenho o kit da Centímetros. O kit Antiqueda. O tônico Velo. O óleo Merra. Aí já aqui embaixo eu tenho o gelzinho facial da Eternity. A máscara. Aqui é o... Na verdade é a linha do pós progressiva, né? Que é esses dois. Esse aqui é o pré-xampu. E o cronograma capilar. São os produtos que eu mais tenho usado aqui na Bahia. Então é isso. Espero muito ter ajudado vocês. Um grande beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.